Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Sônia? Como vai você? Tudo bom. Hoje a Evelyn vai nos ajudar ali no nosso presente que nós vamos dar para o pessoal. Essa aqui é a Evelyn. Não, aqui é o contrário. Nossa gerente de canal. Vou descer, vou descer. Descer um degrau. Pronto. Boa noite para todos. Nós temos aí o livro Projeto Alfa, de Sônia Rinaldi, um livro maravilhoso que eu li. E eu me apaixonei. Na década de 90 esse livro, não é, Sônia? É o de 80. É, saiu em 90, mas foi escrito um pouquinho antes, até dar tempo de começar. E hoje a gente prometeu que eu ia dar cinco exemplares em livro mesmo. Porque nós temos a edição online, que está lá no nosso site e tudo, mas eu ganhei da editora, um amigo me trouxe. Então eu falei, vou doar para os nossos internautas da Cris. Então, como é que faz para ganhar, Evelyn? Explica aí para o pessoal. São quantos? São cinco? É, são cinco. Quem não tem o livro, escreve para a Evelyn nesse momento aí. São cinco primeiros inscritos que falarem aqui no chat. Já tem a Inês, já ganhou um. A Zilda. Ó, preciso que vocês mandem o endereço direitinho, hein, gente? Eu vou colocar para essas cinco pessoas o meu número de celular aqui. Vocês me chamam no WhatsApp, tá? Não, põe 10, vai. Eu ganhei 10. Olha, 10, 10. Olha, que legal. A Marlene não vale. Ah, a Marlene não. A Marlene não. A Marlene é nossa super mega assistente. Aliás, ela que tem as versões online lá para passar para frente e tudo. Então, a Marlene é da turma. Ela não pode ganhar. Sobre um pouco sobre o livro, né? Porque ele tem uma história, assim, é praticamente um romance. Que foi canalizado, né? Se alguém não souber o que é canalizado, é uma espécie de mediunidade, né? Então, foi assim que aconteceu, né? Porque muita gente não sabe como é que surgiu o livro, né? Então, foi assim. Isso nos anos 80 e pouco, né? Assim, veio na minha cabeça uma informação. Que eles precisavam de mim por quatro domingos na parte da manhã. E eu não sabia para quê, né? E daí, falei, bom, peguei, juntei um monte de folha de papel. Então, nos anos 80, não se usava computador. E eu me lembro que eu sentava na cama, que era, batia sol. E eu ficava, né? Tipo assim, na cama sentada. E aí, eles iam ditando a... Ditando, eu começava a escrever. E o mais interessante, porque eu ia, tipo, ouvindo, né? Vivenciando a história. E tem horas que eu chorava. Ele é muito... É bem bonito, assim. Ele é bem... É um estilo, assim, meio Chico Xavier. E era superlegal. Então, eu chorava. Enfim. E acabou ficando... Na época, eu mesma que fiz as ilustrações. Entra essa capa aqui, fui eu que fiz. E como eles falaram do formato da cidade, de alfa, que é de onde eles se comunicam, né? Então, eu fiz um desenho, mais ou menos, como eles falaram. Que eu estou procurando aqui para ver se eu... Se eu acho para mostrar aqui para vocês. Então, eles falam que alfa tem o formato de uma estrela. Então, eu fiz aqui... Fiz mais ou menos... Ah, mas tem na outra versão. Tem na versão em inglês, está na contracapa. Olha, que legal. É uma versão em inglês também. Que bacana, hein? É. Essa aqui é a versão em inglês. E uma curiosidade foi assim. Na época... Ai, desculpa. Tem em espanhol também, não tem? Tem, tem em espanhol. Peraí que eu fiz alguma bagunça aqui. Eu mesma me boicotou. Deixa eu voltar. Licença, Cristina. Está faltando só mais uma pessoa. Aí, eu vou colocar o número aqui nos comentários. Está faltando uma. Ou então, vai lá. Bom, enquanto isso, eu vou contando. Então, na época... Vou contar a história. Na época, a pessoa que estava ditando se identificou... Me lembro assim, bem desse detalhe. Como sendo o nome... De um nome Gregory. Gregory. Na hora de publicar, eu falei... Gregory, fica uma coisa esquisita, sei lá. Então, eu falei... Não, eu vou pôr Gregory, que é um nome em português. Então, aqui no cantinho... Deixa eu ver onde está aqui. Ó, aqui... Aqui... Está aqui, ó. Então, pelo espírito Gregório. Mas, na verdade, o nome que ele deu na época foi Gregory. Então, uma coisa que foi assim curioso... Foi que, agora... Dois meses atrás... Uma conhecida minha americana... Me passou um e-mail me perguntando... Sônia, você conhece algum Gregory? Gregory. Ah, eu achei engraçado. Eu falei... Bom, o único Gregory que eu conheço é o... Que escreveu o livro. Mas isso há vinte e tantos anos atrás... Provavelmente que você nem tem mais isso em mente, né? Mas é o único Gregory que eu conheço. Porque na capa em inglês... Na versão em inglês, está a Gregory, ó. Sim. Daí eu peguei, mandei a capa do livro para ela... Falei, ó... Esse é o Gregory que eu conheço. Daí ela me fala... Sônia, tem alguma coisa a ver com Aldebaran? Bom, daí eu falei... Caramba! Sim, porque, na verdade, trata-se da visita de seres de Aldebaran para cá. Que vão dar início à transcomunicação aqui na Terra. Agora achei a ilustração da cidade lá. Então, no final da história, eu não conhecia a pessoa que estava... O médium, vamos dizer, que estava recebendo essas mensagens. E aí, acabei fazendo contato com o rapaz. E aí ele me contou que ele... Assim, tipo, do nada... Ele tem uma mediunidade assim ferrada, né? Do nada, no meio da noite, apareceu umas entidades superluminosas que se informaram que eles eram de Aldebaran e o nome deles era Gregory, que eles tinham uma mensagem para mim. Por isso que fez esse contato. Eu falei, gente, mas isso é surreal, né? Eu não conheço o rapaz, mas sim, Gregory... Mas há tanto tempo, quase 20, 30 anos depois, mandaram uma mensagem, né? E dias depois, esse mesmo rapaz passou a mensagem lá, que era de Aldebaran. E coisas assim muito, muito interessantes. Então, assim, surpreendente para mim, né? Que um negócio, digamos, tão antigo tenha causado, digamos, essa movimentação hoje desse pessoal que diz que é de Aldebaran, né? Aldebaran fica numa outra constelação, longe pra caramba da Terra. Mas, segundo o Chico Xavier, o pessoal de Aldebaran colonizou o pessoal do Oriente. Quando eles criaram aqui, formaram os seres humanos, a parte da China, do Oriente, foi toda vinda com mistura de Aldebaran. Por isso que o pessoal asiático é tão diferente de nós. Tão diferente. Não adianta a gente achar que tem alguma coisa parecida e que não tem. Basta olhar para a escrita deles, eu fico, assim, alucinada. Eu acho incrível. Demais, né? Como é que é aquilo, não é? Consegue desenhar tudo aquilo, né, Sônia? Como é que consegue desenhar? E eles escrevem com uma rapidez. Assim, às vezes, dez tracinhos pra formar uma letra. Você fala, gente, eu não acredito. E o nosso é tão simples, né? Nossa escrita, por exemplo, né? Então, esse seria o pessoal de Aldebaran. Conclusão deve ser, assim, super mega inteligentes, né? E formou a raça lá do Oriente. Então, essa é um pouquinho da história do livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho